A nossa segunda pergunta de hoje é a seguinte A adubação verde junto com a orgânica pode ter algum problema de excesso de matéria orgânica? Vamos lá, a adubação verde é sim um manejo muito interessante, muito eficaz que pode trazer bons resultados para o nosso solo e para a nossa produção Agora, tem tido essa preocupação com se eu utilizar matéria orgânica e ao mesmo tempo utilizar adubação verde Será que eu não vou exceder muita quantidade de matéria orgânica no solo? Vamos lá, toda a questão aqui está na dosagem que você vai estar utilizando e o parcelamento A adubação orgânica é muito diferente da adubação mineral simples ou até mesmo formulada quando a gente fala em disponibilidade e liberação Nós temos adubos minerais que na mesma semana já estão fazendo a liberação dependendo da sua solubilidade Quanto a matéria orgânica, ela precisa de um período maior para estar fazendo para estar liberando, para estar trazendo esses nutrientes para estar se decompondo, para estar se bioestabilizando Então ela precisa de um período muito maior Para que você entenda, existem nutrientes que vão estar sendo liberados na matéria orgânica e demoram um ano para estar liberando 50% desse nutriente e os demais lá no segundo, terceiro, até mesmo no quarto ano Então veja que tem aqui um período de liberação Mas esse período de liberação não é ruim Ele acaba sendo bom se você fizer um manejo correto Porque o que nós queremos é que esses nutrientes e essas condições orgânicas do solo elas sejam liberadas de forma lenta Mas de forma constante Para que eu melhore a minha questão orgânica do solo Para que eu melhore a minha condição orgânica do solo Então isso daqui é muito interessante Então o manejo orgânico deve ser pensado a longo prazo Eu vou criar reservas de nutrientes Eu vou melhorar minhas condições orgânicas do solo E aí vão para condições físicas e químicas do meu solo Então veja que a grande questão é Dá para fazer a utilização de adubo verde Dá para fazer a minha adubação verde junto com a adubação orgânica Mas pensando no longo prazo Por quê? Se você quiser sobrecarregar o solo com um adubo orgânico junto com um tipo de leguminó junto com um tipo de adubação verde Aí sim eu posso estar prejudicando o meu solo Vamos supor que você tem um planejamento aí de colocar 20 toneladas por hectare de cama de frango e ainda fazer uma adubação verde Aí você vai e excede 30, 40 toneladas desse material mais o adubo verde ou mais alguma leguminosa que você esteja utilizando Então além da toxicidade dessa substância que você está utilizando que pode haver uma grande liberação de amônia prejudicar a sua cultura e até mesmo o seu solo você também excede a quantidade de nitrogênio E aí lembra que esse nitrogênio que está ali ele vai passar pelo processo de nitrificação e o processo de nitrificação ele libera muito hidrogênio no solo Então o excesso sim pode estar ocasionando problemas de toxicidade Mas se você fizer o planejamento bem feito no longo prazo não tem prejuízo Pelo contrário vai ter muitos benefícios tanto benefícios orgânicos benefícios físicos benefícios químicos e principalmente uma criação de reserva de nutrientes que é o maior ativo que o produtor pode ter que o produtor pode ter